Bom, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus Andrade, sejam bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos ao MNews, o novo quadro do canal que traz pra vocês as novidades dos atores teens, dos atores de Poliana, das novidades que ocorrem pela internet Então, ó, se inscreva no canal, deixa o seu like que tem muita novidade pra gente falar aqui Inclusive, aniversário de Pietra Quintela, que reuniu o elenco de As Aventuras de Poliana Novo musical de Larissa Manoela e Léo Cidade, traz fotos de casamento que balançaram a internet Reunião do RBD, traz live ser ou parecer que não vai ter Alfonso e Dulce Maria Essa e outras novidades aqui no MNews Então vamos começar falando sobre o aniversário da Pietra Quintela, né? Que ela fez uma festa no quintal dela, uma super festa, né? E reuniu todo o elenco de As Aventuras de Poliana Pietra Quintela comemorou seus 13 anos na sua casa em São Paulo com uma super festa E com muitos convidados que renderam o que falar na internet Primeiro que o evento reuniu, né? As maiores tretas Sofia Valverde, Lucas Burgatti e Bela Fernandes dividiram o mesmo evento depois de meses Depois de TikTok de Bela Fernandes elogiando Sofia Valverde Depois de término de Lucas Burgatti e Sofia Valverde Eles finalmente se reencontraram pra um super rolê ali, ó No aniversário da Pietra Quintela E pelo jeito foi bem divertido Mas o que deu o que falar Foi que a Bela Fernandes não apareceu nas fotos Junto com a galera do elenco Eu sei que a Bela Fernandes não tá mais envolvida nesse lance Mas eu acho que, né? Não fazia mal estar ali junto do elenco Bateu uma foto ali, né? Acho que não, né? E na foto teve até o Lucas Burgatti e a Sofia Valverde Dividindo a mesma foto com a Galerão ali Mas, né, gente? Claro que a gente não sabe se eles conversaram Se eles estão amigos Mas eu acho que não, né, gente? Porque a minha próxima notícia é sobre um comentário Que a Sofia Valverde respondeu de um fã na rede social dela A Sofia Valverde e o Lucas Burgatti Viajaram pra Nova York E reuniram várias fotos incríveis e lindas e maravilhosas Nesse passeio, né? Que já se aconteceu já faz algum tempo A Sofia fez um TBT, né? De uma das fotos dela sozinha E uma fã comentou Saudade dessa sua viagem com o Lucas E a Sofia comenta que ela só sente saudade é de Nova York Cara, ela foi tão irônica Mas ela foi tão educada ao mesmo tempo Ela não destratou a fã Ela falou que é o lugar dos sonhos dela Mas que ela só sente saudade mesmo de Nova York E não do Lucas Burgatti Por que choras, Valvergatti? E como eu falei do aniversário de Pietra Quintela Que super bombou nas redes As fotos A Pietra tá postando foto até hoje do evento Igor Jensen não pôde estar no evento Porque ele está no Ceará Creio que se ele estivesse aqui Com certeza ele ia estar lá reunido Junto com o elenco Mas ele está no Ceará Rendendo fotos e vídeos pra gente Que a gente tá amando Inclusive ele viralizou um vídeo aí Que ele postou com uma legenda Dizendo que estava I think falling in love Dizendo que estava apaixonado Por quem que ele está apaixonado, hein, gente? Não sei Não sei Vocês sabem? Comenta aqui, comenta aqui Sofia Valverde posta diversas fotos ao lado de Enzo Krieger Sim, a internet pirou nos últimos dias Porque Sofia Valverde e Enzo Krieger Têm estado muito juntos E o povo já surtou e começou a chipar Gente, pelo amor de Deus A gente mal descobriu um E já querem pular pra outro? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, gente Toma vergonha nessa cara Amizade existe Eu permaneço no meu Igor e Sofia, né? No meu sofigor E enquanto disserem não estão juntos Eu continuo nisso daí Quando disser que não tem nada Aí eu desisto E o povo surtou Fizeram vários vídeos Várias postagens Várias montagens Porque, gente, existe chip de tudo Quanto é que é tipo Eu tenho que fazer um vídeo aqui Mostrando os chips mais bizarros Dias da aventura de Poliano O povo estipa cada coisa Mas até que o chip da Sofia e do Enzo Não é feio, não Mas eu acho que pra mim Ali é tudo parça na amizade mesmo Volta do RBD Causa na internet Depois de voltar ao Spotify Ao YouTube Vão voltar com um super show Numa live Mas é claro, né, meus anjos Que eles vão pagar as boletas Tô brincando, tá, gente? Que hoje não precisa disso, não Eu acho O evento ser ou parecer Vai reunir apenas Quatro dos integrantes do RBD Maite Perrone Christian Chaves Anaí, né Que eu acho que de todas É a mais fanática E Christopher Uncum E Alfonso Herrera E Dulce Maria Não poderão participar Quer dizer Não vão participar Dulce Maria A gente até entende Porque ela está, né Embaraçada Está grávida E em dezembro No dia da live Na época da live Ela já vai ser mamãe Vai estar amamentando De licença maternidade A gente até compreende Ela fala que queria muito estar E vai estar mandando muita força Para o evento Fez maior publi do evento E tudo mais Mas como sabem Estou embarazada Tengo como sete meses E o que me dizem É que podem fazer Entre diciembre e enero Eu os amo Eles agradeço Sempre É complicado reunir Os seis pessoas Que estamos em diferentes etapas Eu, claro Que ia ser parte E em qualquer outro momento De minha vida Agora o Alfonso O poncho Não quer Porque não quer Esse é o tal do mula Diz ele Que é só atuar Que nunca gostou De cantar Então, meu anjo O problema é seu Porque a live Vai bombar De qualquer jeito Com você Ou sem você Eu já estou Por aqui Que esse Alfonso Serreira Me te dá besta E os ingressos Já estão à venda No site Ser Ou parecer O Word Documentário De Blackpink Chega a Netflix O documentário Light Up The Sky Conta, né A trajetória De Blackpink Ao rumo da fama Dos mais baixos casos Aos mais altos níveis Do grupo Super bombado Atualmente Que é Blackpink Eu fiz um react Aqui Depois daquele react Meu anjo Eu não aguentei Mais esperar Para ver vídeo No react Não Lançou Eu estou vendo Porque é muito bapho Eu ainda não assisti O documentário Mas ele está Super maravilhoso Já está nos trends Topics Lá da Netflix No top 10 Da Netflix Então, gente Corre para ver Que eu vou correr também Larissa Manuela E Leo Cidade Vão estrelar Um musical Numa plataforma Online Em uma única Apresentação O nome do musical É Os últimos 5 anos Que conta a história De um casal E é um musical Super premiado Que já passou Por diversos países E chegou no Brasil Para ter a sua versão Brasileira Interpretada Por Larissa Manuela E Leo Cidade Que rendeu uns Photoshots Né, meus anjos De casamento De noivinhos Que a internet Surtou E já começou A achar Que eles casaram Escondidos Gente Pelo amor de Deus É tudo foto Promocional Para os personagens Deles Desse musical E esse musical Está previsto Para acontecer No dia 28 de dezembro E vai ser uma única Apresentação E os ingressos Já estão A venda Lorena Queiroz Se juntou Até o Medom Para juntos Lançarem o clipe Ser Criança Que estreou Lá pela comemoração Do dia das crianças E é um clipe Super lindo Super animado Com uma mensagem Super incrível E tem uma participação Especial E o clipe Já está Né, no Youtube É lindo Maravilhoso Eu indico Para vocês Assistam E ó Sucesso Muito para os dois Eu amei Esse clipe E tem uma vibe Super Super, sabe Contagiante Atrizes de aventuras De Poliana Após o hiato De Poliana Moça Mudam radicalmente Os visuais Estou falando Delas De Bel Moreira Letícia Canavella E Rafaela Ferreira Mudaram radicalmente Seus visuais Após o hiato De Poliana Moça Elas mudaram Porque elas estavam Com o penteado Com os looks Das personagens Delas Até então Esperando a gravação Voltar Mas como teve o hiato Elas foram Meio que dispensadas Temporariamente Então Meu anjo Elas cortam Cabelo Pintaram Fizeram Luzes O povo O povo O povo tem costume De jogar Muito cheio De Nabel Por causa Do jeito De ela Querer Levantar A bandeira De ela Ser como Ela é Do jeito Dela Gente Pelo amor De Deus Deixa a Bel Em paz Ela é maravilhosa Perfeita Sem defeitos Deixa ela ser Como ela quiser Parem de ser chatos A minha última notícia É sobre Poliana Moça Que quase o mundo Espalha uma fake news Dizendo que a novela Foi cancelada Não meus anjos Não foi Após um comunicado Do SBT Que a novela Estaria em um hiato E os atores Teriam que ser Desligados Da emissora Por um tempo Todo mundo Chocou E ficou achando Que a novela Ia acabar Igor Jensen Falando que a novela Não foi cancelada Explicando a mesma coisa Que eu já expliquei Várias vezes aqui E muitos outros canais E muitas outras pessoas Também Explicam em comentários Em posts E vocês não prestam Atenção Então espero que Pelo menos neles Vocês prestem atenção Impactou polináticos E polinéticos E polinfãs Da novela As aventuras de Poliana A novela foi adiada Só que a gente também Não sabe muito sobre isso A gente só recebeu Essa notícia De que a novela Foi adiada Que as gravações Foram adiadas E muita gente Tá me perguntando Ah, Igor A novela foi cancelada Que isso As aventuras de Poliana Vai acabar Meu Deus Eu acho que eu não vou Não, gente Gente, não foi cancelada Foi adiada O que era pra gravar Que eles estavam prevendo Em começar a gravar Esse ano ainda Foi adiada pro próximo ano Pro final desse ano É quando as coisas Se normalizarem Quando tiver melhor A situação Porque a novela Tem muita interação De pessoas Tem abraço Tudo mais Tem aquele diálogo Aquele papo Frente a frente Aqueles Aqueles selinhos Aqueles beijos Aquelas situações amorosas Aquele Aquele Se é que você Tá me entendendo O Igor Tá incrível Gente Ele super ironizou Ali o pessoal Surtando na internet O Igor É maravilhoso Bom, gente Essa foi a primeira edição Do M News Se você gostou Se inscreve nesse canal Deixa o seu like Que me ajuda demais Não, gente É de graça Você Não vai matar Se você fazer isso Por favor Me ajuda bastante E a gente se vê No próximo vídeo Aqui no canal Um beijo Tchau